De Olimpíadas, a Raíssa Leal entrou para a história, conquistou medalha olímpica para o Brasil no skate. O repórter Pedro Melo, ele traz os principais fatos de ontem do Brasil nas Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, Raíssa Leal entrou para a história. A fadinha conquistou a medalha de prata no skate street e se tornou a medalhista mais jovem do Brasil na história das Olimpíadas. Um feito e tanto para a menina que sempre se diverte nas pistas. Na verdade, ali eu só queria mesmo me divertir. Estava pensando só em continuar animada, continuar se divertindo, para que tudo tivesse dado certo ali naquela hora. Na verdade, deu certo. E, tipo, ter conseguido ter dado o meu melhor, me divertido, ter brincado com as meninas, que isso é muito importante, na família do skate. E ter conseguido um lugarzinho ali no pódio foi incrível para mim. O Brasil quase conquistou mais uma medalha. Milena Titonelli perdeu a disputa do bronze na categoria até 67 quilos do taekwondo. Vitória da marfinense Ruth Ghibabi por 12 a 8. E o dia do Brasil em Tóquio terminou com uma vitória memorável no vôlei masculino sobre a Argentina. A seleção perdia por 2 a 1 e 17 a 11 no quarto sete, mas se recuperou dentro do jogo e ganhou no tiebreak por 16 a 14. Time brasileiro que segue com 100% de aproveitamento e na briga pelas primeiras colocações. Obrigado, Pedro Melo.